O tempo hoje não é o mais agradável, pois a chuva tem sido persistente, tanto por vezes a companhia de um vento que até causa arrepios. Porém, é bom perceber que os adeptos de ambas as equipas não se deixaram abalar pelo clima verdadeiramente adverso, pelo que devemos contar com um ambiente já habitual num jogo deste calibre. É um maravilhoso mar de verde no estádio José Alvalade, com os seus 50 mil lugares, uma bela visão para todos os apoiantes que se deslocaram hoje aqui para ver o Sporting. Iniciou-se a partida. João Panhinha. Nuno Santos. Tenta jogar para as costas das defesas. Nuno Santos. Passe muito inteligente. Estou vendo a vitória. Está lá no momento certo. Vai sair o remate. Isto foi um disparate. Pode não ter sido a melhor opção, mas não isso tinha linhas de passe e penso que foi isso que ele veio rematar de tão longe. João Mário. João Panhinha. João Mário. Dispara. Remate. Não encontrou a beleza. Estava no sítio certo para ganhar a bola que veio do pontapé de Baliza. Foi mais forte que o adversário. Rosic. Fábio Pacheco. E sai um passo longo lá para a frente. Vira o jogo mais à esquerda. Vira o jogo mais à esquerda. Tenta abrir uma brecha na defesa. Uma tabulinha das antigas. É para um lançamento do Nilo Atrante. O lance acaba em falta. O lance acaba em falta. Coates manda a bola para longe dali. Passe longo lá para a frente. A jogada volta à destaque a zero. Rosic. Opta por atrasar ao guarda-redes. João Mário. João Mário. Mete a bola na esquerda. A bola saiu. É lançamento. Rosic. Tenta meter o passo para o meio. Isto seria o momento ideal para uma das equipas que desfazeram o Nilo. Isto é a vitória. Alivia para longe. O contra-ataque ganha força. O adversário foi puçante. E tenta jogar comprido. Linha para o seu lado. Foi falta. Está a levar a bola para o meu ableiro. Fala. Está a levar a bola para a zona de perigo. Soltou-se dos adversários. Leva a bola para junto da linha de fundo. Pica a bola para trás da linha defensiva. Steven Vitória estava lá. E o árbitro indica o fim do primeiro tempo. E temos aqui o resultado em branco ao intervalo. As equipas vão ter que fazer mais se quiserem chegar ao golo. Existem várias formas de continuar o jogo. Neste está-se a destacar a qualidade defensiva do ritmo. O 0-0 precisa no marcador após os primeiros 45 minutos. O árbitro apita para a segunda parte. O Sport manteve um ritmo muito forte. Simplesmente não conseguiu finalizar com qualidade. Se conseguirem trazer para a segunda parte esta mesma ligação rápida entre setores, e também a mesma intensidade do jogo, o gol vai aparecer. com espaço no flanco. Pode cruzar. Levanta a bola. João Palhinha. O Santa recuperar a bola. Avançou bem com... Olha o remate! Procura alguém mais adiante. Há aqui uma hipótese para o contra-ataque. Fábio Pacheco. Steven Vitória. Bola colocada em profundidade para o ataque. Nulo no resultado. Nulo na emoção. A oportunidade! O guarda-redes nem precisou de se mexer. Não foi um mau remate, mas era difícil dar gol. Podia ter construído mais doante. Uma corrida forte pelo flanco esquerdo. Foi lá recuperar o que é dele. Podem lançar o contra-ataque. Bola no espaço. É perigoso. João Palhinha. E a bola vai para dentro. Lanço interrompido. O árbitro assinala a falta. A bola sai do terreno do jogo. E vai acontecer já mais outra mexida no 11. E vão substituir dois jogadores de uma assentada. Vamos ver. Isto pode ser o treinador a querer mudar o sistema do jogo. Tenta isolar o colega. Vai cruzar. E ele afasta o perigo. Não consegue aguentar a carga do adversário. Vira o jogo mais à esquerda. João Mário mete a bola na esquerda. Bola longa para encontrar a desmarcação. Vai tentar a sorte de longe. Um bom remate, mas não sorte o efeito. É difícil fazer o gol. É uma distância tão grande da beleza. Devia ter olhado para o resto da equipa e procurar outra função para a bola. Vira o jogo mais à esquerda. O árbitro assinala a falta. Não complicou a defesa. O árbitro pita para a falta. O árbitro pita para a falta. Arrisca. Estava lá a barra. A pequena bola levava lume O guarda-redes pode respirar O Livre foi bem apontado Com um pouco mais de precisão Tinha dado golo Esmal Mário Procura desesperadamente um golo É a última chance do jogo Cabeceia nas alturas O guarda-redes estava lá Acho que ninguém acreditava Que o guarda-redes conseguia defender esta bola Foi uma grande defesa Faz um passo curto Vai tentar golo Muita classe nesta defesa É uma defesa de grande qualidade O avançado parece que tem vantagem Mas o guarda-redes posicionou-se de forma perfeita para defender Ele procura a melhor opção E passam para a frente nos últimos minutos O árbitro consulta ao cronómetro O árbitro consulta ao cronómetro O suporte ainda tem que ir ao final Passa muito perigoso Pode partir na direção da baliza Vai tentar dali É muito, muito perigoso E vai-se embora o perigo A pita do final Termina a partida Esta foi uma vitória de toda a linha defensiva da equipa Que manteve a concentração durante os 90 minutos Mais um jogo impróprio para cardíacos Decedido no último segundo Bom Pedro Este é mais um exemplo De que nunca se deve desistir Os jogadores acreditaram até ao fim Mais do que tudo Foi uma vitória da crença Resta-me então agradecer ao nosso comentador Luís Freitas Lobo Tive muito gosto Pedro 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 Obrigado.